Tô, né? Temos uma ligação agora. Alô! Alô! Oi, tudo bem? Com quem eu falo? Tudo bem, é Manassés, de Francisco Morado, São Paulo. Opa! Manassés, né? É isso aí? Manassés, de Francisco Morado, São Paulo. Tudo bem! Prazer imenso falar com você. Qual que é a sua dúvida? A minha pergunta é o seguinte. Na água que tem cloro, eu uso o filtro de barro. Eu quero saber se a água dá uma quebrada nesse cloro aí. Ah, entendi. Você quer saber se usando a água no filtro de barro, tudo bem. Vamos saber agora. Não, não resolve. Não resolve. Não resolve. Mas filtra a água. Esse de barro é o melhor filtro do mundo. Não tem nenhum... Nunca existiu tecnologia igual ao filtro de barro. Agora, pra purificar a água, é outro produto. Tem que usar filtros à base de carvão vegetal. O carvão ativado vegetal, ele consegue anular 80% da ativação do cloro. Então, já resolve o problema. Mas aqueles filtros que tem no hidrômetro, tem uns filtros grandão, aqueles que resolvem esse problema que ele falou. Mas ali tá bem filtrado em água. Já resolve um monte de coisa que vem na rede. Entendi. Faz a retrolavagem pra ver. É absurdo. Chega a sair... É lodo. Sai lodo. 30 dias sai lodo do filtro. Pode fazer. Isso é acreditável. Então, a melhor opção mesmo é comprar água qualquer... Qual que é o número do pH? pH 7, de uma água mais próxima. Mas a ideia dele do filtro já reduz bastante coisa. Já, já reduz. Não de cloro, mas de pureza, né? Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo aí pra toda a sua região, tá bom? Tá, ok. Obrigado. Valeu pela resposta. Um beijo. Valeu, Manacés. Pode deixar seus contatos, doutor? Por favor, quem quer localizar nas redes sociais? Coloca na internet. Palestrante Thiago Rocha. Quem quiser o nosso livro, Curas Extraordinárias. É um livro pra você ter na sua casa. Um livro de cabeceira. Precisou, vai ter um tratamento específico que funciona, que é o mais interessante. Posso passar os meus contatos no WhatsApp, pessoal? Fica à vontade, doutor. É 489-9911-5696. 489-9911-5696. Pra quem entrar em contato por esse WhatsApp, eu vou dar um descontão incrível nesse livro. Não cobro frete, não cobro joão. É uma benção. Pra sua vida, é o investimento mais barato que você pode fazer na sua vida. Esse livro aí, todo mundo... Manual de vida. Deveria ter em casa. Com certeza. Muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Olá! Se você deseja tratar a sua doença sem o uso de remédios químicos, eu escrevi um livro com tratamento natural para mais de 90 tipos de doença. Desde uma simples azia até um zumbido no ouvido. Doenças como pressão alta, diabetes, refluxo, gastrite, intestino preso, são todas doenças controláveis. Porém, tem que saber o tratamento natural específico para essa doença. O livro Curas Extraordinárias tem mais de 90 tratamentos para 90 tipos de doenças. E muito mais! Tem a lista com os piores e melhores alimentos do mundo, tem a lista com os alimentos que mais emagrecem no mundo, tem a lista com os alimentos que mais aumentam a imunidade no mundo. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você ver como pode comprar esse livro e também a melhor forma de pagamento. Doença, tempo e descuido. Saúde, tempo e cuidado. A sua saúde é o seu maior patrimônio. Cuide dela! Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!